Marcinho carrega muitos traumas. Ele é o filho de Sibeli, uma mãe super protetora. O caminho dele se cruzou com Rogério e desde então virou um pesadelo. Agora Marcinho tem a chance de fazer justiça com as próprias mãos. Por que você me odeia, cara? Eu nunca te fiz nada. Nunca me fez nada? Qual foi, tá maluco? Eu tô! Hoje, estreia Os Outros.